Fala galera, estamos começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada no que que chegou via DME, né? Nessa segunda-feira, dia 17 de outubro. A gente teve alguns DMEs bem interessantes, vou mostrar aqui pra vocês em detalhes, mas antes já cheguem fortalecendo o likezinho e não esqueçam de se inscrever no canal, tá rapaziada? Bom mano, se finalmente a EA acordou e trouxe alguns DMEs legais aí pro jogo, a gente teve como grande destaque, pelo menos na minha opinião, esse DME aqui ó, melhoria de ídolo máximo overall 86. Ele fica aqui na aba ao vivo dos DMEs, tá rapaziada? Nesse DME, a gente tem que entregar dois elencos, tá? Um elenco overall 84 e o segundo elenco com overall 86 e no mínimo um jogador da seleção da semana. Bom velhos, esse DME aqui, ele garante jogadores Icon Baby no máximo overall 86. Então todos os jogadores Icon Base, né? Ou Icon Baby, chamem como quiser, que sejam overall 86, até overall 86 a gente pode tirar nesse DME aqui. Lembrando que a gente ganha um jogador inegociável. Eu já vou mostrar pra vocês a lista completa de jogadores que a gente pode tirar nesse DME aqui, beleza? Além desse DME de Icons, chegou o Melhoria de Jogadores Overall 78+, Aqui a gente ganha um pack, né? Com um jogador inegociável, ouro raro, overall 78+, Pra isso a gente tem que entregar seis jogadores e tem que ser, os seis jogadores precisam ser, é, ouro, tá? No mínimo ouro, ouro comum ou ouro raro. Entrega então esses seis jogadores aqui e ganha um pack com o jogador ouro raro, overall 78+, ok? Bom, além disso, rapaziada, a gente teve aqui, esse DME aqui chamado Inquebrável, que a gente ganha um pacote inegociável, tá? Bacana! Pra fazer esse DME aqui, a gente precisa entregar um elenco com no mínimo dois jogadores primeiros dono, tem que ter três ligas no máximo, três países no máximo, jogadores raros tem que ser no mínimo três, classificação 78 e entrosamento 25. Muito tranquilo, dá pra fazer, por exemplo, jogadores da La Liga e espanhóis. Colocou aqui, vai ser safe demais, beleza? Tem que ter dois primeiros donos no mínimo, ok? Pacote interessante, bom DME, excelente DME, na verdade, né? Acho que todo mundo tem que fazer. E depois entraram aqui, rapaziada, na aba Ídolos, dois icons via DME, os dois primeiros icons que chegaram no FIFA 23 como DME. Na minha opinião, jogadores interessantes. Primeiro jogador é o Essien, ótimo volante, tá, rapaziada? Muito bom mesmo. Tá pedindo sete elencos, tá? Tá custando na faixa de 300k esse DME aqui, 350k. Mas, mano, é um jogador muito interessante. As forragens estão oscilando, né? Elas estão subindo. Hoje a gente teve vários DMEs interessantes, então as forragens de classificação 86, 87 já subiram. O pessoal do grupo de trade conseguiu lucrar legal com esse DME. Então, quem quiser participar do grupo de trade, rapaziada, a gente ainda tá com vagazinha aberta. E o link pra assinar o grupo tá aqui na descrição do vídeo, tá? Dá pra fazer um lucro bem legal com esse DME aqui. Bom, velhos, tá pedindo então esses sete elencos, né? Um elenco 87, um elenco 86, um elenco 85, dois elencos 85, um elenco 84, e esses dois aqui é só entregar 11 jogadores pratas e 11 bronze, tá? Então, são praticamente cinco elencos que saem mais caros. Depois a gente tem o 3DG, que na minha opinião, essa carta aqui pra antiga geração de consoles não é muito interessante. O E100 vai bem nas duas plataformas, nos dois consoles, né? Nova geração e antiga geração. Já o 3DG, eu acho ele muito pesado pra antiga geração. Porém, rapaziada, pra nova geração ele tem estilo de corrida longo, e isso vai tornar a cartinha bem bugada. Ele é um monstro finalizando, a finalização dele é bem alta, tem uma reação legal pra jogadores altos, isso é importante. Controle de bola legal, tem uma impulsão ok, um bom cabeceio, né? Ele é um jogador que tem aqui, ó, 1,87m de altura. Acho que é um DME que até vale a pena fazer na nova geração de consoles. Na antiga geração eu passaria longe, tá? Eu acho que não compensa, tá? E é isso, rapaziada. Esses aqui foram os jogadores que chegaram via DME e os DMEs que chegaram nessa segunda-feira. Agora eu vou mudar pra tela do meu PC, rapaziada, e aqui a gente vai dar uma olhada nos jogadores, galera, que vão estar nesse DME de Icons até o overall 86. Bom, mano, se vocês estão vendo na tela do meu PC, então, os jogadores que podem vir nesse DME. A gente tem como grande destaque o VR, que é a melhor opção. Depois temos o Gurit, que tem uma carta interessante, mas eu acho que a carta Baby dele nem se compara com a carta Mid, né? Ela é bem abaixo. Mas é uma carta interessante. Temos o Zola, o Essien, que tá via DME. Temos o Rooney, que tem uma carta muito boa. Zambrota, Roberto Carlos, Sidorff, Ferdinand, o Blank, o Nedved, o Petit, o Bala, que são todos jogadores legais que dá pra utilizar. Campbell dá pra utilizar também, tem uma carta boa. Temos o Gattuso, que é uma carta que dá pra utilizar. Tem boas cartas aqui, tem o Vidit, que também dá pra utilizar, principalmente na nova geração de consoles, tá, rapaziada? E depois a gente já começa a ter os mais cansados aqui, como Larson, Roikini, 3G, Raika, o Fernando Hierro. Esses caras da segunda página eu acho que já não são tão bons e eles nem pagam o DME. Mas os caras da primeira página aqui, praticamente todos pagam o DME. E a gente pode tentar a sorte pra tirar um Vieira, quem sabe, né? Tirar um Sidorff, que é boa carta, o Zambrota, o Rooney, o Essien, o Zola. Basicamente esses são os jogadores, né, rapaziada? Que podem vir nesse DME de Icons até o overall 86. Icon Baby, beleza, velhos? Tá aí então, rapaziada, conteúdo do vídeo que chegou hoje nessa segunda-feira, né? Tá entregue aí pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra vocês comentarem. Vão fazer o DME de Icons até o overall 86? Vão fazer algum dos Icons, Essien, 3G? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que o que compensa mais fazer. Enfim, a opinião de vocês é sempre bem importante. Galera, e por último, mas não menos importante, o pack do Amazon Prime já tá disponível. Então quem é assinante do Prime Gaming já pode entrar aqui no site. É só botar no Google, pack Amazon Prime, que vocês vão fazer login e já podem resgatar o pacote de vocês. Eu vou resgatar o meu aqui agora, beleza? Só não vou clicar aqui, porque senão vai aparecer meu e-mail e informações da minha conta. Por questão de segurança, eu vou acabar não mostrando, mas é só clicar aqui em resgatar que vocês já vão conseguir pegar. É um pacote bem da hora e nesse início de FIFA 23 faz diferença, beleza? Quem não sabe como vincular a conta e é assinante do Amazon Prime, coloque aí no YouTube. Como vincular a conta Amazon Prime e FIFA? Eu não tenho vídeo ensinando. Eu acho que não tenho, acho que eu não fiz no FIFA 22. Mas vocês vão encontrar de outros canais aí, é muito tranquilo de fazer, beleza? Então resgatem o pack quem é assinante. Fechou, meus manos? Agardez-se demais a todos que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e valeu!